as medidas fundamentais básicas para estimular a fome a primeira delas é não jantar se você não tiver com fome ok você dá descanso digestivo para o teu corpo hoje em dia a gente chama isso de alguma forma de jejum intermitente vai lá não precisa ser exatamente isso mas é ter a noção de que jantar você só deve fazer quando você tá morrendo de fome e o mínimo suficiente para você não acordar com fome no meio da noite ok para pessoas que têm mais do que 16 anos 17 anos para as pessoas que já passaram do pico de crescimento a regra é diferente das pessoas que ainda não passaram no pico de crescimento essas pessoas adultas elas só precisam jantar se elas estão fazendo um nível de atividade física grande se elas vivem vida de escritório isso no geral no geral não vai ser uma necessidade imperativa ok então um medida fundamental um para estimular a fome saudável da hora do almoço é tomar cuidado com a noção de que você tem que jantar todo dia isso destrói capacidade digestiva cronicamente dois água fervida que a gente hoje em dia tá chamando de água medicada água medicada de água fervida reduzida a três quartos a metade ou um quarto essa é dentro da visão do ayurveda você alimenta a água de fogo e do ponto de vista molecular a organização geométrica das moléculas ali dentro trazem uma informação para o teu sistema de que ele deve acelerar o metabolismo basal e o ok que nem por exemplo na homeopatia quando você pega e faz a inversão lá da substância e depois você olha e fala que lá quimicamente isso daqui não tem nada do arsênico ou qualquer coisa que mas molecularmente o 3d daquela organização gera efeito no nosso sistema ok então essa é digamos uma água homeopática vamos colocar dessa forma que não é você vai primeiro botar ela para ferver numa coisa que não seja de alumínio tá no ayurveda a gente joga tudo de alumínio fora você põe ela no inox você põe ela numa cerâmica você põe ela num negócio de vidro para ferver ok e você põe isso para ver ver para três quartos que é a versão light para metade que é a versão normal e para um quarto que é a versão heavy metal assim hardcore tá então você por exemplo pois um litro para ferver reduziu para meio litro começa por essa então de manhã quando você tiver sede ou você toma essa água numa temperatura morna quente ou você toma ela numa temperatura ambiente ok então isso é um sinal para o corpo de que você está querendo que ele acelere a taxa metabólica dele você está batendo lá na porta da mitocôndria está falando acorda ok então está mandando informação para o teu sistema reagir no sentido de acelerar o processo metabólico ok isso digamos assim é uma das loucuras ayurvédicas uma das coisas mais termogênicas que existe do ponto de vista natural e simples de fazer é a água fervida reduzida a metade ou a um quarto o ideal dele seria fazer isso feito na fogueira porque a lenha queimando também tem o efeito de acelerar o metabolismo mas hoje em dia isso não é viável então sabe aquele negócio de comer comida mineira comida de panela de forno de lenha você chega ou churrasco que é o contemporâneo disso o cheiro da fumaça ativa o metabolismo por isso que quando as pessoas estão fazendo churrasco ou qualquer coisa que seja quando acende o fogo já dá fome ok isso tudo que a gente está falando no ayurveda se chama dipana dipana é quando você pega um uma brasa que está sem chama e ela está com calor mas ela está sem chama a gente precisa reacender a chama da brasa e a fome pro ayurveda é a chama da brasa esse é um título bom para o vídeo ok a chama pro ayurveda é a fome da brasa tá então quando a gente está com o metabolismo meio zoado mesmo que a gente tenha uma sensação ali escondida de que você está tá com alguma sensação de fome é uma sensação de fome brasa que tem digamos assim o seu propósito para algumas coisas mas pro ayurveda a gente precisa de fogueira chama ok então primeiro foi é o jantar cuidado com o jantar o segundo foi água fervida reduzida à metade hoje em dia no Brasil já tem fácil de comprar colocar esses copinhos de cobre ok isso tem um site artesanato em cobre etc essas águas de cobre cozinhar no cobre também mas cozinhar no cobre é um problema uma questão mais delicada que não pode ter nada ácido quando você está cozinhando no cobre você pode por exemplo fazer arroz no cobre mas você não pode fazer uma macarronada no cobre água no cobre você põe ele para dormir no cobre e você toma a ena de manhã ou você pega essa água e aquece ela morna ela e depois não aquece no copo porque você vai ficar com o copo quente não é uma boa ideia você pega isso põe numa jarra qualquer que não seja alumínio aquece ela e toma ela morna não põe de novo no copo porque vai estar quente você vai queimar tua mão ok essa água de cobre é uma água com acne na perspectiva do ayurveda ela ajuda não só a gente reativar o nosso sistema de fome mas ajuda a gente reativar o nosso sistema de ter vontade de fazer cocô que é uma outra borda do sistema de fome ok então a terceira é água de cobre tem uma palestra lá no segundo encontro namasteraças que é uma hora falando sobre diferentes águas etc o papel da água morna com nemão água morna com mel etc e tal meio que essa água do copo de cobre ela é relativamente segura para praticamente todo mundo em praticamente toda situação desde que ela seja seguida a essas características de ficar de noite no copo e depois amornar ela etc o quarto aspecto que ativa bastante o metabolismo é atividade física ok e nesse sentido para uma pessoa que está precisando começar a reativar o metabolismo é caminhada de 15 a 20 minutos 20 a 25 minutos 30 a 35 minutos 40 a 45 minutos até você chegar ali a uma caminhada de 50 minutos uma hora que você volte para casa com a sensação de que as suas pernas fizeram algum tipo de atividade física ok cuidado com corrida e etc porque o joelho pode não estar preparado para esse tipo de impacto etc mas a primeira atividade física mais natural do corpo humano e a mais fundamental de todas é caminhada então caminhar cedo isso é muito importante de preferência ao nascer do sol ajuda o corpo a ter vontade de evacuar ajuda o corpo a acelerar a taxa basal dele o que acontece isso é um segredo ayurvédico não é ayurvédico mas que seja é da cultura védica o que acontece no momento em que o sol nasce é uma é uma regulação para o como o teu metabolismo vai achar que tem que funcionar o resto do dia se você estiver dormindo o teu corpo vai achar durante o resto do dia que ainda tem que ficar dormindo ficar pesado letárgico e etc então pro ayurvédico acordar um pouco mais cedo algo em torno de meia hora uma hora antes do sol nascer e sair de casa com o raiar do dia quando já não está mais escuro quando já é aquela primeira quebrada do azul é claro que isso tem a ver com segurança pública e etc e caminhar e ver o sol nascer é uma prática muito importante para duas vezes por semana três vezes por semana o que der para ajudar o teu metabolismo a saber qual é o ponto certo dele você lembra daquelas agulhas de vitrola que você tinha que botar a agulha na linha para ele começar a tocar a música do início então a ideia é que se você põe a sua agulha metabólica no ponto certo ali do início do dia ele toca a música da saúde de uma maneira adequada ok? esse foi o quarto ou quinto né? quarto o outro é pranayamas pranayamas existem vários mas o que é o mais simples desde que a pessoa não tem hernia de hiato etc que ela não tem nenhum desconforto digestivo ao fazer isso se chama kapalabhati que é o teu umbigo dá um peteleco no teu estômago a respiração é mais ou menos assim ó e atenção que o objetivo é dar um peteleco no estômago em vez de fazer dessa forma que dá dor de cabeça assim ó se você faz muita pressão dessa forma você vai ficar zonzo com dor de cabeça vai dar tudo errado o kapalabate pra ser feito de uma maneira adequada ele precisa ser feito com compressão da região do umbigo em relação ao estômago isso pode ser feito com conforto de olho fechado e depois de fazer isso fica de olho fechado também faz isso cinco vezes dez vezes quinze vezes cinquenta vezes cem vezes que seja mas no início nesse ritmo um dois um dois um segundo pra inspirar um segundo pra esperar um dois aí faz algo em torno de quinze vinte trinta vezes disso fica de olho fechado ainda repete mais uma ronda fica de olho fechado ainda repete mais uma ronda depois fica ali um minuto que seja observando as sensações de calor no corpo etc e tal de preferência se você conseguir você pode sentar naquela postura de japonês de samurai postura do diamante vadirásana que é a melhor postura pra fazer isso se não você pode sentar isso numa cadeira desde que teus calcanhares estejam bem apoiados de preferência a linha do joelho 90 graus a sua bacia acima da linha do joelho ok então esse capalabate você pode tipo fazer logo antes de fazer atividade física só não faz de tênis porque o tênis não dá pra você sentar direito se você fizer de tênis você põe uma almofadinha debaixo do calcanhar e tal pra não machucar o joelho etc então capalabate antes de cada refeição é aceitável mas principalmente ali ao acordar do dia ok se durante capalabate você sentir vontade de fazer cocô não tem problema você para ainda de olho fechado vai levantando assim meio que tateando com o olho minimamente entreaberto faz cocô ok no ayurveda o cocô sempre tem preferência ok então se você está com sono está com fome e está com vontade de fazer cocô a única coisa que você vai fazer é cocô aí depois você dorme e depois você come via de regra isso não é uma regra absoluta mas isso já é um outro tema e outras coisas são os aperitivos ayurvédicos ok então na índia tem vários desses que você tem com com coisa que tem sal preto tem coisa que tem com gengibre tem várias versões disso aí vai depender um pouco do vata pita e café etc mas uma receita simples que meio que dá certo para todo mundo meio que a chance de arrebentar qualquer pessoa é baixa inclusive gestante é você pega cominho o grão do cominho ok um punhado disso tipo o que cabe na tua mão você pega erva doce um punhado disso ok joga isso na frigideira ou aquela estapioqueira pequenininha e fica mexendo ali fogo baixo tá aí no momento em que ele começou a soltar um cheiro do queimado aí o queimado de novo você desliga a frigideira ok e você põe isso num pratinho não põe de novo na tua mão que vai estar quente e aí se for o caso isso vai depender um pouco de pessoa pra pessoa pras pessoas que estão com metabolismo com mais muco botar um pouquinho de mel pras pessoas que estão com o intestino um pouco mais ressecado botar um pouquinho mais de gui pras pessoas que eventualmente estão com muita queimação botar um pouco de babosa mas babosa já não é um negócio tão fácil aí põe um pouco de semente de coentro ok então tem um outro vídeo que é receitas caseiras pra melhorar o agne e ali a gente entra num pouco do vata piticafa da coisa mas com isso a gente falou o que? umas 5 ou 6 maneiras bastante simples naturais baratas de reativar o metabolismo de uma forma onde a não ser que a pessoa esteja numa gestação de alto risco quase todas essas coisas ah não o capalabate desculpa o capalabate não pode ser feito por gestantes tá porque atua muito na região do ventre ele é proibido nessa situação aí tem outras coisas ah mas fora o capalabate meio que quase todo mundo até pessoa relativamente mais idosa pessoa mais criança e tal com algum grau de bom senso e com algum grau de pequenos ajustes essas são regras que pessoas que não estão doentes mas que também não estão saudáveis estão nesse limbo aí podem se apropriar e testar no dia a dia e ver quanto que elas ajudam a ter fome na hora do almoço ficou claro? vamos às perguntas por favor